Tudo bem? Prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Galaxy A23 versus o Redmi Note 10. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, então ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumida de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E para estar dando início nesse vídeo, no Galaxy A23 ele vem com sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 2.2 GHz, com chipsets Snapdragon 680 e vem na versão 4 GB de RAM. Já no Redmi Note 10 ele vem com sistema operacional Android 11, com processador Octa-Core 2.2 GHz, com chipsets Snapdragon 678 e vem na versão 4 ou 6 GB de RAM. Já no Galaxy A23 ele tem uma memória interna de 64 GB ou 128 GB e expansível de até 1 TB no cartão de memória. No Redmi Note 10 ele tem uma memória interna de 64 GB ou 128 GB e um expansível de até 1 TB no cartão de memória. No Galaxy A23 ele tem um peso de 195 gramas. E no Redmi Note 10 ele tem um peso de 179 gramas. No Galaxy A23 ele tem uma tela infinita de 6.6 polegadas Full HD+. No Redmi Note 10 ele tem uma tela infinita de 6.4 polegadas Full HD+. No Galaxy A23 ele tem uma tela de 90 Hz, uma tela LCD e uma câmera frontal de 8 megapixels. No Redmi Note 10 ele tem uma tela de 60 Hz, uma tela Super AMOLED e uma câmera frontal de 13 megapixels. No Galaxy A23 ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5. Já no Redmi Note 10 ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 3. No Galaxy A23 ele tem um conjunto de câmera quadrupla, sendo que a principal é de 50 megapixels, a grande angular de 8 megapixels e a macro e a sensor de profundidade de 2 megapixels. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, ajuda muito o nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e coloque no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos especialmente pra você, link na descrição, pra você conferir todas as ofertas, promoções e descontos. Então entra lá e confira. E para dar continuidade nesse vídeo, no Galaxy A23 ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 25 watts carga rápida. No Redmi Note 10 ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 33 watts carga rápida. Já no Galaxy A23 ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral do celular e tem câmeras com estabilização ótica. No Redmi Note 10 ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral do celular e tem câmeras com estabilização digital. E no resultado desse comparativo, entre o Galaxy A23 versus o Redmi Note 10, o Redmi Note 10 é vencedor. Porém se você tem uma opinião diferente, pode deixar aí no comentário e coloco o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal e verificar todos os nossos comparativos, então entra lá e confira. Assim nós vamos encerrar mais um vídeo, eu vou te esperar e vou te aguardar até o próximo vídeo.